das principais referências pra mim de copywriter no brasil certo é um caso chamado jordão félix esse cara que eu tô falando aqui agora é a gente comprou um treinamento dele né que é fórmula do email marketing esse treinamento dá uma consultoria para analisar suas copies é se você acertou se acesse erro certo a questão dos e-mails então isso é para quem já está vendendo ou quer vender através de e-mail marketing se você quer comprar cara sinceramente sinceramente compre que vale a pena galera não sei se vocês conhecem esse cara aqui ó o nome desse cara é jordão félix certo na minha opinião ele é um dos maiores vazio certo você que não conhece esse cara aí ó eu vou deixar aqui o link certo pra vocês seguirem o instagram desse cara eu tô aqui agora né numa consultoria dele né a gente comprou um treinamento dele aí sobre e-mail marketing para você gerar vendas de produtos de ticket baixo produtos de ticket médio produtos de ticket alto também então aproveita aí que vale a pena aproveitar e aproveitar que você quiser aproveitar logo tá bom aproveita que tá com preço promocional aí viu